Já que disse, meu amor, eu não me importo que você tenha marido, não tem problema, eu vou manter vocês dois, eu posso manter vocês dois. E ele não gostou do boneco que eu dei pra ele, porque ele foi pensando nele, que comprei, sei que ele curte. E semana que vem, te passo dinheiro pra você fazer as unhas e o cabelo. Ah, e vê se compra um tênis pro seu marido, ele tá sempre com o mesmo, tá, gente?